E a tocha olímpica está quase chegando ao destino. Hoje ela foi recebida pelos moradores de Piraí, Barra do Piraí, Vassouras, Paraíba do Sul, Três Rios e Petrópolis. Amanhã o revezamento será feito em Teresópolis, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo. No domingo a tocha vai passar por Cordeiro, Itaucara, São Fidelis, Campos dos Goitacazes, Conceição de Macabu e Macaé.